Como é que vai ser esse início de aula com essa pandemia? Esse início a gente vai iniciar de maneira remota, com aulas remotas, porém nós preparamos uma sistemática de acolhida por turmas e horários para que nós tenhamos um momento presencial com o alunado. Esse momento presencial se dará no pátio, começando a partir de hoje. As turmas 100 serão acolhidas às 17 horas e a turma 200 e 300 do turno matutino às 19 e assim sucessivamente nos demais dias, que haverá acolhida para as turmas da tarde e as turmas do turno noturno. Trabalho remoto no ano passado já aconteceu, né? Isso. Então, vai facilitar a sua opinião com essa experiência do ano passado? Vai sim, nesse momento pandêmico, nos cabe ter bastante cautela e o governador Flávio Dino já anunciou nas redes sociais que nós iniciaremos de maneira remota para a maior saúde e segurança de todos os envolvidos no processo ensino e aprendizagem. E nós vamos iniciar de maneira remota, lembrando que dependendo de todas as políticas de saúde que forem adotadas, enfim, da condução de lidar com o vírus, é que nós vamos poder pensar no híbrido e posteriormente no presencial. Mas, de início, será remoto, as aulas remotas, onde nós vamos montar toda uma sistemática que já acontecia, mas que será reforçada e acompanhada cada vez mais, que é o uso das salas do Classroom, no Google, e também os grupos de WhatsApp. Nós vamos fazer as atividades impressas também para aqueles alunos do campo que não tiverem uma conectividade boa para estar alcançando todo esse alunado, para que ele não perca a esperança de que o processo ensino e aprendizagem ele continue e que é preciso permanecer na escola. Como é que foi a evasão no ano passado? E há uma preocupação também com isso, de resgatar esses alunos que deixaram de frequentar a escola? Sim, essa é a preocupação desde o início. Nós tivemos muitos alunos que evadiram ou ficaram infrequentes. Nesse ano de 2021, nós já estamos começando com ligações através do Busca Ativa. Nossos profissionais da área pedagógica estão ligando para as famílias. Pós essas ligações, nós iremos visitar as residências para entender os motivos dos quais esses alunos não estão nos ambientes virtuais e tentar resgatar o máximo possível, porque nós sabemos que a educação, os estudos, são a única forma de progresso na sociedade atual. Então, nós queremos internalizar isso na cabeça dos jovens, dos aprendentes que cursam o ensino médio, que é uma modalidade um pouco complicada devido a alguns fatores externos que podem estar desestimulando. Mas o Centro de Ensino do Dr. Paulo Ramos, esse ano, vai estar resgatando, indo de encontro a esses alunos e estimulando cada vez mais a continuidade da vida estudantil. Há uma preocupação também com a pandemia e com a doença, né, professora? Todo esse protocolo também será seguido, né? Então, há toda uma sistemática de acolhimento com toda a saúde e segurança. Nós vamos estar oferindo a temperatura, nós vamos estar fazendo a sepsia de álcool gel e os alunos deverão adentrar o ambiente com o uso da máscara. É muito importante a proteção nesse momento em que nós vemos que os casos, eles estão cada dia mais crescentes e que nós queremos acolher, mas queremos também propiciar toda a segurança, não só para os aprendentes, mas como para todos aqueles que vão estar envolvidos nesse processo de acolhida e que fazem parte do Centro de Ensino do Dr. Paulo Ramos. Aquele aluno que ainda não fez sua matrícula, né, está nos vendo agora, ele pode ainda vir à escola fazer sua matrícula? Pode sim. A gente vai olhar a questão do limite de vagas e está enturmando esse aluno, acolhendo de maneira bem receptiva e estimuladora. Podem procurar o Centro de Ensino do Dr. Paulo Ramos nos três horários. De manhã nós estamos funcionando de 8 às 11, à tarde das 2 às 5 e no horário da noite das 19 às 21 e 30. Podem buscar o Centro 5, nós estaremos nos três horários profissionais aptos a estar acolhendo e recebendo toda a comunidade patoense que se interessar em estar fazendo parte do Centro de Ensino do Dr. Paulo Ramos. Lembrando da importância de estar trazendo todos os documentos para a matrícula. Os documentos, eles estão disponíveis nas nossas redes sociais e também é importante que o pai venha à escola para que não haja erros ou equívocos no ato da matrícula por omissão de documentos. Então é importante comparecer, pegar a relação da documentação toda certinha para fazer essa matrícula com maior segurança. Professora Maria, falando muito sobre os alunos, mas quais são os professores? Já estão adaptados a essa nova forma de ensino, com o computador, com a internet? Os professores estão em 2021 capacitados, estão também buscando novas formações. Nós tivemos que nos readaptar desde 2020 e é pertinente, enquanto educadores, estarmos lidando com essas tecnologias da informação e da comunicação, tendo em vista que é a nossa nova maneira de levar a educação. Então os professores do Centro de Ensino do Dr. Paulo Ramos, sim, estão bem aptos a estar trabalhando com essas tecnologias da informação e da comunicação. Inclusive, nós preparamos na nossa acolhida alguns vídeos para estar exibindo para os alunos de apresentação do profissional. E esses vídeos estarão nos murais virtuais também, dando as boas-vindas a todos os alunos. Então nós estamos nessa rede, interligados e com muita coragem e determinação para bem conduzir esse ano letivo de 2021, dentro das possibilidades, com toda a responsabilidade e nos aprimorando cada vez mais para ofertar o ensino e aprendizagem de qualidade na rede estadual do Maranhão. Então sejam bem-vindos, alunos, ao ano letivo 2021 do Centro de Ensino do Dr. Paulo Ramos. E nós esperamos vocês nas nossas acolhidas presenciais, na certeza de levar o melhor em educação e de estar somando para o futuro e o sucesso profissional de cada um. Lembrando que a educação é a base e o futuro e você é o maior protagonista da sua história. Forte abraço!